Mano, vocês falando um do outro pareciam muito iguais. Eu tô no mesmo assunto? Tá. Ah, então tá. Calma. Não, não adianta. Vou dar um apoio. Acho que um tripé. Não, não, não. Eu não quero isso. Eu vou dar um apoio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.